Colecionadora de títulos, a atleta neotrentina Rosa Maria Montebeller pratica vôlei desde os 9 anos. Medalista de ouro pela seleção brasileira no Mundial de Nankin de 2017 e no Campeonato Sul-Americano de 2018, a atleta também integrou a seleção brasileira campeã mundial sub-23 em 2015, sendo escolhida a melhor oposto da competição. Agora, a atleta irá iniciar uma nova fase em sua carreira. Nesta quarta-feira, Rosa Maria se despedirá temporariamente da sua cidade natal, Nova Trento, para ir para a Itália jogar pelo time Perugia por um ano. O evento de despedida será realizado pelo Cigo Esporte, em parceria com a Prefeitura. Será nesta noite na Sociedade Recreativa Primavera, a partir das 18h30.